O que mais me chama a atenção? A quantidade de participação do goleiro com os pés, né? Boa, boa mesmo. O tempo todo agora o Breno tá sendo acionado. O Breno! Tá sendo acionado durante o jogo. Quantas bolas a gente vê sendo recuadas pro Breno? O Jeromel pega a bola e recua lá no Breno. O Rafinha pega a bola e recua lá no Breno. Eu não gosto de ser um monte de isso. É, eu acho bem perigoso, mas tá acontecendo demais, né? E é uma característica dos times do Thiago Nunes que o goleiro tem que jogar com os pés também. E eu espero que o Breno cresça em relação a isso, porque nesse momento ele ainda tá um pouco atrapalhado. Nada que tenha prejudicado o time ainda, mas ele ainda tá um pouco atrapalhado. Espero que isso seja um crescimento. Porque eu não sei até que ponto também na base isso é bem trabalhado com os goleiros, né? Jogar com os pés ali também sendo apertado. Mas já aconteceu ali umas duas ou três vezes o Breno tentar ser apertado, tentar dar um chutão lá pra frente e não... e a bola ficar de graça pro adversário. E eu não tô nem dizendo aqui que o Breno seja ruim com os pés. Não tô dizendo isso. Porque se fosse o Wanderlei era desastre. Wanderlei se tropeçava sozinho. Pior que o Marcelo Groen, né, cara? Não era nem um pouco legal com os pés, né, cara? Nossa, cara. Era complicado. Mas eu só gostaria de ver esse crescimento no Breno também, já que isso é uma premissa do trabalho do Thiago Nunes. Eu não acho que o goleiro tenha que saber, essencialmente, jogar com os pés. Tem que saber defender. Mas se o Thiago Nunes espera isso dele, eu espero que também ele consiga evoluir. E, claro, ele é novo e tem bastante tempo pra se adaptar em relação a isso, né? Eu sei que o Eduardo Andriotti não curte o goleiro que joga com os pés. Mas... Eu acho perigoso. E aí a pergunta é pra ti, né, cara? Pela falta de necessidade ou pelo medo, assim, de que o goleiro dá uma rateada ou alguma coisa assim? Cara, eu acho que a primeira coisa o goleiro tem que ser jogado com as mãos, né, cara? Eu acho que se jogar com os pés, melhor. Óbvio, mas não pode ser uma... Ah, vou procurar um goleiro que saiba jogar com os pés, tipo... Cara, a própria Wanderlei sofreu esse pênalti. Ele tava muito bem no Santos. Ele tava vendo uma ótima fase no Santos, que o Wanderlei é um bom goleiro. Ele só... Aqui no Grêmio que... que ficou muito acentuada a... Não a falha dele, mas, enfim... Ele não tinha uma saída boa do gol. Mas, tipo, isso não ficou tão evidência no Santos. Ah, de repente, por causa da idade, ele acabou sentindo mais e tal. Enfim, no Grêmio isso aí ficou muito evidente. E no Santos ele tava muito bem. E o Sampaoli preferiu aquele domingueiro do Everson, aquele, porque sabia jogar com o pé. Não, peraí, velho. O goleiro defende. Que nem zagueiro que faz gol. Pô, legal, ótimo. A primeira coisa, o zagueiro defende, né? Não pode ser que nem o Wanderlei. O Wanderlei fazia gol, meu. Mas na nossa área era um horror também. Exato. Zagueiro perigoso nas áreas. Exatamente. Então, pô, nada quando o goleiro que joga com os pés. Primeiro tem que jogar com as mãos. Primeiro tu defende. Se tu puder jogar com os pés, ótimo, melhor. Mas não que isso aí seja definidor de ganhar uma vaga ou não. Eu não sou muito dessa parada aí de sair jogando com o goleiro e tal. Eu acho muito perigoso. Eu acho que tu tem que ter um enturosamento muito grande, uma qualidade muito grande pra chegar nesse ponto. E até tu chegar lá, tu vai sofrer muito gol com isso. Então, eu acho que... Eu só espero que a gente tenha paciência com o Breno pro dia que isso acontecer. Porque ele vai ser acionado o tempo todo. Que é o Thiago Nunes espera. E aí, uma hora dessa, o Breno vai entregar. Vai tentar dar um chutão pra frente. Vai acertar o peito do atacante ali. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. E isso não pode servir pra queimar também o goleiro. O Caio Guimarães está até lembrando do Sarra. Se vocês lembrarem, o Sarra foi o primeiro goleiro a fazer um gol com a camisa do Grêmio. O que aconteceu no mesmo jogo? Tomou um frango. Foi contra quem esse jogo? Foi contra o... Goiás. Figueirense. É Figueirense. É Goiás, Figueirense. Tinha nada a ver assim. Tomou um frango. No mesmo jogo. Tinha nada a ver. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha só, cara. Tinha nada a ver.